E lá vai o Silvio lá em nossa frente. Esse aqui é o Zé Antônio. Que eu estou convencendo ele a virar corintiano também. E vai, e vai. E essa aqui é a Júlia. Para onde nós estamos indo, Zé Antônio? Montreux. Montreux? O que é Montreux? O lago. Ah, o lago de Montreux. O lago Le Mans. O lago Le Mans. O que divide a Suíça da França. Vai ser interessante. O que é o Chateau de Chiru? O que é o Chateau de Chiru? Dentro do castelo. Ah, o castelo. Está metido quase dentro da água. Olha. Mesmo, mesmo dentro da água do lago Le Mans. Daqui do nosso lado, da Suíça? Sim, sim. Ah, então vamos conhecer o castelo. Nossa, a moto lá vai a... A 150 por hora. Ah, pois vai. Ô Silvio, então quer dizer que tudo isso aqui são pastos? Com esse verde bonito. Tudo. Olha, aqui tem uma linha de comboio. Que linha é essa? É, vou poder escrever. Vai lá em Geneve. Geneve? Tem muito, vai lá em Los Angeles. Los Angeles, né? Sim. Aqui em Los Angeles. Vai ver que a gente dá uma plástica. Ai, esses Suíços também são doidos. Há um tempo desses começando a chover. Eles já teve neve e com a neve eles já andam bicicleta. Aí lá vai de bike passear. Mesmo que ia de neve eles já andam bicicleta. E de motorizada. Agora praticamente chegamos ao lago. É. Do lago para o outro lado é a França. Do outro lado das montanhas. Há o nome da terra onde eu trabalho. Exato. Está aquela placa a 50 horas. Essa placa pequenita ali. Yong? Joni. 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 E ali já se começam a ver as gruas. E cercada à volta. Vais a ver aquelas gruas já? Aquela uma grua à frente? Sim. É aí que eu trabalho. Não dá para ver. Pô Zé Antônio. Até no domingo você vem para a obra? Que isso? Passemos ao lado sim. Ah. Olha aqui. É melhor aqui deste lado. Ah. Olha aqui deste lado. Ah. Olha. Quantas vinhas. É. Agora já está cheio. É uma zona de vinha. Todo lado. Nós não tínhamos visto aqui na Suíça ainda. É só para essa região aqui que tem tantas vinhas? Lá para o nosso lado, onde nós moramos, não. Mas daqui, à beira do Lac Le Mans, sempre, viver, caminhar a Montreux, tem sempre vidas. E mais para baixo, para o lado de Luzano, também. Ainda a caminhar mais ao sul, a caminhar as negras. Porque eles consideram que as outras regiões não são tão produtivas como aqui? É, faz muito frio. É mais frio. Ah, entendi. Aqui é mais barato. Aqui é leirões com os muros para segurar as terras. Ah. Sim, fazem pequenos, pequenos leirões. Deu, deu problema. Deu. Aqui a velocidade é controlada mesmo, na autoestrada. Quando é 100 km por hora, é 100 km. Você passou a 105, já multa? Já multa. Ah. Ô, Júlia, o que é isso daqui? Não sei. Não sei o que é. Parecendo uma estação de trem? Não, mas não é. Não, é uma praça, acho que só de ventos, né? Nem ventos, não é. É, saiu o sol, todo mundo veio para a rua passear, viu? Olha aqui a nossa família na Suíça. Todo mundo junto aqui, ó. Curtindo, ó. A praia em Montreux. O lago. Ó, nós estamos passeando em Montreux. E eu vou perguntar para uma dessas meninas. O que é que ela acha de morar aqui na Suíça? Eu já estou perguntando. É fixo lá na Suíça. Mas em português? Não sabe falar francês, não? Não. Aí, estamos todos aqui, aí, ó. Copé da boneca? Curtindo o lago de Le Mans. O Daniel, a Bia, a Lara. Esse é o Silvio, o doido. O Zé Antônio. E ela, eu não sei o nome ainda. Como é que é o nome do teu amigo? Ela é Jéssica. A Jéssica. Já apresentei a Lara. E lá na frente, lá vai a Graciette com a Sônia e a Júlia. E a Nala. E a Lalinha. A Nala, sim. A Nalinha, cachorrinha lá. Cachorrinha da Júlia. Nossa, que coisa linda, ó. Nós estamos nesse lago de Le Mans. E do lado de lá, então, é a França. Aqui, nós estamos indo para o castelo de Chinô. Chegamos no castelo. Que construção incrível. E tem o fosso também de proteção. Olha. A entrada do castelo ali, ó. E tem o fosso também. Olha. Olha Jéssica. V mobiliza. É indício.